Fala galera do Me Leva Viajar, tudo bem por aí? Oi pessoal! Hoje estamos aqui em Guaratuba e vamos mostrar para vocês mais uns cantinhos aqui de Guaratuba. Vamos junto! Estamos aqui na Barra do Saí, a última praia aqui em Guaratuba, que fica bem na extremidade aqui do outro lado ali já é Santa Catarina, tem um riozaço aqui na frente que a gente vai ali ver. E vamos mostrar para vocês aqui um pouco da Barra do Saí, hoje invernão, segundo dia de inverno hoje, então a praia está completamente deserta, não tem ninguém fora a gente aqui na praia, mas está bem bonita, bem bonita como sempre. Tem uma tia lá. Tem uma tia lá na frente, então não está totalmente deserta, tem uma pessoa na praia inteira, mas não está tão calor, né? Não, achei que está mais calor, mas está friozinho. É, mas está um ventinho gelado, não vai dar para entrar na água não. É um lugar bem bonito, a gente já teve uma vez aqui que a gente veio gravar e estava chovendo, então a gente teve que voltar embora, mas hoje voltamos aqui para mostrar para vocês esse cantinho aqui de Guaratuba, que é bem bonito mesmo aqui. Vamos ali ver o riozaço que fica ali na frente ali, que é bem legal. Então estamos aqui do ladinho do rio Saíguaçu, um riozão bonito aqui que divide o estado do Paraná, que é onde a gente está aqui, com Santa Catarina, que fica do outro lado do rio ali, ó. A gente fez um voo de drone aqui, um riozão bem bonito mesmo, tem altas curvas ali de rio, curva de rio ali para trás, famosa curva de rio, tudo ali para trás, bem bonito o visual, uns barquinhos de pescador entrando e saindo aqui do canal toda hora, muito bonito. Ali na frente tem uma ilhazinha também, bem legalzinho ali, ó, a paisagem fica bonito e essa região aqui é bem legal mesmo, bem bonita, a gente nunca veio veranar aqui, nunca venham curtir o verão. Hoje a gente saiu de Curitiba, estava o maior sol chegando aqui, está meia boca, mas ainda assim vamos aproveitar para mostrar para vocês aqui a Barra do Saí, aquele Guaratuba, que fica do outro lado da Barra do Saí de Santa Catarina, que é aquela ali já. Então você pode visitar aqui pelo lado do Paraná e também pode visitar lá pelo outro lado, lá que é Santa Catarina, ali o município de Itapoá, ali do outro lado. Qualquer hora a gente vai lá gravar um vídeo em Itapoá para mostrar para vocês. Patrícia está catando conchinha aqui, ó. É bem isso que a tia estava fazendo, a gente falou que tinha uma pessoa na praia, que é a tiazinha ali, ela está catando conchinha também, agora a Patrícia se empolgou aqui também. Fazer artesanato. Na conchinha, ó. A tiazinha está catando conchinha, agora tem mais uma galerinha aqui também, tem uma família lá, bem lá no meio do rio, se não tem uma bancada lá de areia, né, dá para ir até lá na frente também. Os barquinhos saindo e voltando. Os malucos do surfer aí, acho que estão voltando do surfer agora, foram surfar para lá, provavelmente. Bem legal a localidade aqui, né? Muito lindo, muito bonito. Para quem gosta de catar conchinha na praia, aqui tem bastante conchinha, ó. Olha o tanto que tem aqui no chão. Olha, amor. Vamos ali na pontinha, dar uma olhada ali naquela pontinha do rio ali. Olha, os carinhas passaram ali, ó. Estavam surfando lá, passaram a pezão ali no rio mesmo. Então dá para passar para lá. Quer dizer, um ficou até o pescoço ali, né, naquela hora, mas dá para passar. E agora chegamos aqui na bordinha do rio, aqui, ó. E olha que bonito que é essa parte aqui. Tem um monte de gente pescando ali, ó. Galera pescando. E é bem bonito aqui, mesmo nublado, ó. O sol agora acho que não vai sair. Agora entrou um nuvão ali. Acho que vai demorar para sair o sol. Mas, mesmo assim, é bem bonito o lugar, olha. O riozão vai, ó. Vai lá para o fundo, bem bonito. Uma mata aqui, limangue. Com o sol fica muito mais bonito ainda, né. Ó, a galera pescando ali. Não tem jeito pescando. Aham. Ó, a Patrícia encheu a bolsinha de conchinha. Nossa, tem muita conchinha perfeitinha. Hum, vou catar mais uma já. Vai fazer o que com essas conchinhas aí? Artesanato, pulseirinho, colarzinho. Vai vender na praia já para nós ganhar dinheiro. Quem apareceu aí para fazer companhia para a gente aí na praia. Doguinho, né. Sempre. Sempre vem. Ele vai até ali na frente e espera a gente daí. Para e espera. Olha lá, olha lá. Anda rápido, seus pamonhas. Vocês são muito lerdo. Ele vai, dá um pinotinho, para, olha para o lado e espera. Mais um companheiro. Então, essa aqui é a Barra do Saí, galera. Ali está o rio, onde a gente foi. Lá na ponta, está a ilhazinha. E lá na frente está o centro de Guaratuba, ó. Dá para ver daqui o Morro do Cristo lá na frente. E toda essa praia aqui, coroados e tudo. É uma fachona de areia que vai chegar lá na Praia Brava, lá de Guaratuba. Ó, aqui tem um restaurante já. Tem salva-vida aqui também, para a temporada, mas hoje não tem ninguém, né. E ali tem um restaurante bem na boca da praia aqui já, mas hoje também está fechado. E mais lá para trás tem outros botecos lá e uns restaurantinhos lá. Aqui é a rua principal, que dá acesso aqui à Barra do Saí. Tem um monte de comércio aqui, umas lanchonetes, tem bastante peixaria aqui espalhada. Tem mais uns barzinhos ali, tem lanchonete aqui, tem mais um restaurante lá na beira da praia. Na temporada, bomba aqui de carro, né. Quem chega cedo fica sem vaga aqui, porque fica completamente cheio aqui de carro. Todos os lados. E é isso aí. Agora vamos lá para outro canto de Guaratuba, né. Isso. E agora atravessamos Guaratuba e estamos na outra extremidade. Agora a gente veio conhecer aqui a Praia de Caieiras, que fica do outro lado aqui de Guaratuba. Olha que bonita essa praia. Cheio de barquinho, aqui a Baía de Guaratuba, lá o ferry boat que atravessa aqui a Baía. Bem bonita mesmo. E está quente aqui desse lado com sol. Aqui não tem vento, né. Lá estava ventando muito. E aqui tem sol e está bem quentinho. Tem um ventinho aqui, mas está quente. Tem até gente de biquíni ali na praia, curtindo ali. Tem só um casal, mas já tem, né. Curtindo a praia, os pescadores aí. Bem bonito esse lado. E esse lado, como eu falei, a gente nunca esteve aqui, né. Então estamos conhecendo aqui junto com vocês, ó. Praia de Caieiras. Bem calminho, ó. Parece uma piscininha aqui, ó. Bem gostoso. Lá do outro lado está Caiobá, lá a Praia Mansa de Caiobá, que a gente já mostrou em algum vídeo lá. Está lá do outro lado. Daqui a pouco a gente vai pegar o ferry boat e vai para lá mostrar mais uma outra prainha que tem ali do outro lado. Mas olha que bonito aqui. É Caieiras aqui, ó. Na temporada fica bem cheio, então é meio difícil de chegar aqui. Então aproveitamos hoje aí que é inverno. Está tranquilo, dá pra chegar de boa ali, bem tranquilo. E é bonito mesmo o cantinho aqui. Olha lá o barquinho de pesca chegando e a quantidade de passarinho lá ao redor do barco, ó. Pra catar um peixinho ali. Tem um monte, um monte, um monte de passarinho. Passarinho aqui, ele gaivota, ó? Gaivota, olha o monte de gaivota. Mas um monte mesmo. Olha lá, olha lá, tudo só na jugular do barco. Mais fácil, né? Nossa, estou com o drone lá no meio dos passarinhos, né? E daqui dá pra ver bem certinho a balsa, ó. Daqui a pouquinho a gente vai atravessar ela. E vamos apurar pra tentar pegar essa balsa aí, ó. Enquanto o pessoal sai, aí a gente chega lá. Pra não demorar muito, né? Senão a gente vai esperando. Aqui estamos bem do ladinho do ferry boat ali de onde passa a balsa. Tem uns restaurantes aqui na praia também e tal. Tem uns cantinhos aí, porque dá pra ir ali pra frente ali também. Parece que nunca viemos aqui nessa praia. Também não vai ser hoje que vamos explorar, porque vamos apurar. É que já está escurecendo, ó. Está fechando tudo o tempo. Já está fechando o tempo. Já está vindo chuva, ó. Que droga. Mas queremos mostrar mais um cantinho ainda na praia aqui de Guaratuba. Vamos apurar. Espera aí, São Pedro. E já chegamos aqui no ferry boat, ó. 8,90 pra carro. Saiu a balsa. Saiu. Perdemos a balsa. Tem que esperar a próxima agora. Não, mas está vindo outra ali, ó. Dois toques, honra. Você quer demorar. Ó, está vindo outra. Pensamos que ia pegar aquela, mas só dois toques lá, ó. Já está vindo a outra lá. Já está chegando a outra. A que a gente perdeu está lá já. E já está chegando a outra aqui, ó. Hoje é dia de semana, bem tranquilo. Mas já lotou, ó. Pra você ver que foi bem rápido, ó. Normalmente na temporada a fila fica lá na Casa do Chapéu. Agora tem um pouquinho carro aqui só. Mas já vai dar pra gente pegar a outra balsa aqui rapidão, ó. Não vai demorar nem cinco minutos de espera aqui. Não vai demorar nem cinco minutos de espera aqui. Então vamos atravessar aqui a Baía de Guaratuba, agora. Vamos ver se pode ficar aqui também. Não lembro se pode ficar aqui ou não. Vamos passar e vamos lá do outro lado, ó. Vamos chegar lá do outro lado. Isso aqui é a Baía de Guaratuba, ó. Tem um monte de ilhazinha, um monte de parada aqui, bonito aqui. Qualquer dia ainda a gente vai mostrar pra vocês aqui um passeio pela Baía que é bem bonito. Tá escurecendo tudo, mas acho que ainda vai dar tempo pra gente mostrar lá do outro lado. Ó a balsa que vai levar a nós lá do outro lado, ó. Inter 15. Que doido, tá engatando ali, ó. Isso aqui é uma só que leva todo mundo, todos os bares, todos os balsas. Uma, ó, bagulho desse aí que... É, que empurra. Deve ser, né? Faz uns 100 anos que não atravessa a balsa aqui, ó. Ó, mexeu já. Ah, então dá pra ficar aqui, que os caras não tocaram nós daqui. Ó, aí já engatou aqui a balsa que vai empurrar, o barco que vai empurrar a balsa, sei lá. E vamos, vamos que vamos. Tiozão lá no comando. E vamos aí. Esse aqui não tem lugar pra ficar em cima, no outro, que nem aquela ali, por exemplo. Tem um espaço que dá pra ficar lá em cima, lá, daí é mais legal. É, a que tá vindo lá, chegou agora até, eu acho. Dá pra ficar lá em cima, tipo um mirante lá pra ficar. Essa aqui não, você fica mais... Fica aqui mesmo. Vamos aí, vamos atravessar lá pra outro lado. E ó, a Bahia de Guaratuba. Acho que nem vai chover, né? Só dá uns pinguinhos, né? Tomara que abra o sol de novo. Nossa, bonito, né? Se acompanha. Aham. É, se tivesse sol, ia ser mais bonito, né? Ó, ali pra frente fica o Cabaraquara, lá. Que a gente foi comer ostro, ó. Ali pra trás, ali. Acho que é ali, ó. Acho que o morro do Cabaraquara é aquele que tá tapado lá, eu acho. Uma galera aí, né? O que que os caras tão fazendo com aqueles barquinhos lá, será? Pescando, né? Pescando, né? Aham. Ó, a travessia leva o quê? Uns 10 minutos, nem isso. Já estamos chegando lá do outro lado. É bonito a região aqui, ó. Ó, e aqui pra dentro, aqui pra frente, tem os Guarás, ó. Tem até um passeio que dá pra ver a revoada dos Guarás. Fica aqui pra frente, em algum lugar. Lá pro meio, ó. É, lá pro meio, mano. Tá aí, esses barquinhos aqui, toda a galera pescando aqui mesmo, na Bahia, ó. Tudo pescando, peixinho fresquinho. Você quer barato o peixe aqui? Sei lá. Então, estamos chegando ali já, o barco já tá fazendo a voltinha. A curva. A curva. E dá uns 5 minutos de travessia. Hoje foi bem rapidinho pra pegar. A temporada demora aí. Dizem que demora até 2 horas, né? Eu vou dar temporada que não vou vir aqui pra ver o tempo, mas... Galera falam que demora esse tempão aí mesmo. Vamos ver. Estão querendo fazer a ponte, vamos ver se vai sair a ponte, né? Ó, a gente tá chegando ali e já tá saindo uma outra cheia, né? Então, é por isso que eu acho que vai demorar pra fazer uma ponte aí, porque... Deve dar dinheiro esse negócio aí. É por isso que é difícil fazer a ponte aí, né? Ó. Isso que não é temporada, né? Estamos no inverno. Imagina a temporada, a grana aí, que rola. Vamos chegar. E já tem fila ali em cima, ó, pra entrar pra próxima balsa, ó. É... Direto, não para. É, mas que nem diz o... Que nem o desenho lá do tipo Poetinhas. E aqui no lado, a placa da ponte, ó. Da propaganda da ponte. Ponte de Guaratuba. Ah, quero ver se acerta a ponte aí, não bota no tapete. Igual lá em Itajaí também, que faz 100 anos que diz que vão fazer uma ponte lá e já faz 100 anos. Não é a mesma coisa, só que lá é mais difícil, porque lá ainda passa navio e tudo quanto é coisa grande, né? Aqui não, aqui não é tão... Eu acho, não sei também, né? Isso que tem um monte de empecilho, mas se quiser, faz. Então saímos de Caeiras, pegamos um ferryboat, estamos aqui do outro lado, aqui se chama Prainha, essa localidade, bem na frente da Praia de Caeiras, que fica ali, ó. A gente já atravessou a Bahia e paramos aqui do outro lado. Essa praia aqui eu já conhecia, frequentei aqui algumas vezes já, mas faz uns 20 anos que eu não venho aqui. Olha só como é a prainha aqui, ó. No meu tempo não tinha nada dessas pedras aqui, eles fizeram uma barreira de contenção gigante até lá na frente, pra proteger as casas. Na época que eu frequentava aqui, quase não tinha casa, era tudo mato, posso falar? Tá vermelho. Posso falar que era tudo mato? Não, velho não, velho não. Mas realmente quando eu visitei aqui não tinha tanta casa, tinha uma outra casa, agora virou quase um bairro. Bem legal de vir com a família aqui e visitar, é tranquila. A galera tá ali, ó, só na expectativa ali, ó, tem um cara lá em cima, lá do mirante, procurando o cardume de tainha. E os barquinhos estão preparados ali pra eles pegarem a tainha. Vamos ver se a gente dá sorte, enquanto a gente vem aqui deles pegar umas tainha, a gente ajuda a puxar a rede e ganha uma tainha. Tainha frita com o frão d'água. A pátia é Itajaí, hein, sei lá, né, peixeira, então é fã de tainha. E esse ano parece que tá tendo bastante tainha, inclusive agora mais pra frente, daqui uns dias, não sei quando que vai esse vídeo pro ar, mas vai ter festa do Divino Espírito Santo aqui em Guaratuba, que tem tainha, tem tainha recheada e tem tainha, como que é aquela lá, aberta assim? Espalmada? Espalmada, eu acho, é uma coisa assim. Mas tem tainha aí na festa do Divino. A gente não tem vídeo pra fazer, então a gente resolveu dar esse pulo aqui pra mostrar pra vocês esses cantinhos diferentes. A gente teve uns problemas aí com o nosso carro, que estragou duas ou três vezes lá. Também pegou fogo na nossa casa lá e mais uns problemas. Pegou fogo no poste que tem da nossa casa e torrou a caixa de luz, tudo, vou deixar uma foto ali que já tirou, então torrou os fios, tudo, mas a casa não pegou fogo, pegou fogo nos fios. Pegou fogo na casa, faz parte da casa, pegou fogo no poste, pegou fogo nas caixas, torrou tudo, pegou fogo no nosso poste, é igual uma chaminé assim, saindo fumaça. Explodiu tudo lá, a nossa fiação lá, então resumindo a história, tivemos que ficar uns dias se recuperando disso lá pra arrumar, financeiramente também, foi pesado. E resumindo a história, não conseguimos gravar vídeo, então a gente deu um pulo aqui em Guaratuba pra mostrar pra vocês esses três cantinhos aqui, pra gente não ficar sem vídeo nesse domingo. Deixe nos comentários aí, se você viu até o final, fogo! Fogo nos comentários aí, coloca aí um fogo pra ver se você assistiu até o final, pra gente saber quem assiste nossos vídeos até o fim. Deixe um comentáriozinho, até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho